Música Vamos falar com o Cezão Nossa estufa que estava aqui saiu né Caleb E agora o Cezão está aqui fazendo o polimento Aqui aproveitando também Intermediário É intermediário Cezão? É intermediário Olha só É isso aí O que aconteceu aqui? O polimento que foi feito Foi feito com uma máquina rotativa Com alta velocidade e muita pressa Então o que aconteceu? Girou um monte desses riscos aí de holograma Holograma decimal Por isso, muito cuidado onde vocês levam o vosso carro Isso, e qual é a minha missão aqui? Devolver o aspecto geral Original Original do carro né? Removendo alguns riscos Que é um polimento intermediário Então a gente não vai zerar É um polimento intermediário Olha só Até essa moça Então ao inserir a ferramenta Ou agora A parte de baixo Olha só Olha só Olha só Sorriso Por acaso Passa aqui Lucas Passa uma travessa aqui Então daqui pra cima É onde está a travessa A travessa de reforço da porta Onde tem cola né? Que prende essa travessa na chapa de fora Então por isso Então por isso que formou aqui esse nervo bem na cola Percebe? Olha só Olha só Olha só Kaleb Ficou novo hein mano Ficou novo galera Mais um trabalho realizado aí com sucesso E aquilo que incomodava o cliente já não incomoda mais Luquinha O cliente pelo que? Foi uma hora Mais ou menos uma horita Uma hora Mais ou menos Kaleb Se essa porta fosse pra pintura por causa daquilo Ia ser E outra Luquinha Não justifica pelo carro que é Pelo estado da pintura A pintura mesmo nova de origem Não justifica levar a pintura aqui É Ia titular peça pra peça né? Com certeza Aqui o cliente está indo com a peça nova Olha Maltinha Voltando aqui pra atualizar pra vocês Vocês lembram aqui de manhã cedo Como é que estava o Cheio de holograma Dá até pra ver o Cezão agora Ali Cezão Tamo aí Espelho Atingimos um Quase espelhamento Mesmo sendo um polimento comercial Tinha tanto holograma Que Pá Acabamos por limpar E temos um resultado Olha só gente O cliente sai sempre satisfeito Porque Um polimento intermediário assim É Coisa de outro nível Não sei se vocês se lembram Se eu estava ali atrás por ele Estava mesmo com muitos hologramas E Além dos rios Que o Cezão Que tinha Olha só que resultado Que o Cezão pediu Olha o brilho Brilho intenso Maltinha Brilho intenso mesmo Cezão Parabéns cara Muito gira né Muito top Eu vi mais pra cá Eu vi mais pra cá Eu vi mais pra cá Olha só Top demais Entendeu? Tá fixe Muito top Vamos lá Vamos continuar Fala aí pessoal Tudo bem então? Voltando aqui Vou mostrar pra vocês Um resultado Que eu vou conseguir E eu quero que você aí Que quer fazer a formação Também pode atingir Somente Uma etapa Um composto Uma boina Não é segredo Não é mágica Somente pura técnica Que eu vou mostrar pra vocês Acompanha aí Oi Lynni Oi Lynni Oi Lynni O ku vai sujar com açúcar Acompanha aí Vai te lavar a casca também No dispo Qalari Se ela Do parça Do parça Eu vou pegar um pouco mais. Vamos pegar o água, né? O que? Vamos sentar a nós não, rapaz. Não precisa, não. Ele falou que precisava ou que precisa? Nós temos que voltar lá. É, eu não vou se perguntar. Vamos fazer alguma coisa que vocês estão vendo? Pessoal, como vocês viram no vídeo aí, uma etapa, um composto, uma boina, somente com a técnica certa, tá pessoal? Então, quero mostrar pra vocês, Cezão aqui, Cezão, a gente consegue tirar resultado com uma etapa, Cezão? Consegue, claro. É isso, Luquinha tá aqui comigo aqui, ele que tava gravando, mas eu vou virar pra vocês aqui, mostrar com mais calma e explicar o que que aconteceu aqui. O estado inicial da pintura é esse, tá bem ruim, né? Tá muito ruim, não é pouco, tá? É bastante. O que que eu guardei aqui agora? Eu peguei o Eraser justamente pra poder fazer a descontaminação e mostrar pra vocês aqui que o resultado foi totalmente perfeito, sensacional. Como diz o Márcio, é um resultado espetacular, tá bem? Mostrar aqui, olha aí a profundidade, olha aí, a gente vê até os pigmentos agora, ficou muito bacana. Isso com uma etapa e um composto e uma boina. E aí tá o antes, tá? Eu posso até fazer o gloss maker pra gente poder ver aí como que tá o brilho após esse resultado. Eu tô vendo que pelo cheiro tá bastante alcalino ou tô enganado? Alcalinidade pra tirar todo o óleo, os graxos, as gorduras. Aí a gente já tá fazendo aquele processo químico que já é de praxe a gente trabalhar e após isso a gente vai tá neutralizando, né? Isso. Explicando aqui pra vocês, Malto, o que acontece? O Rafael, ele taca aqui um pH um bocadinho levado. Depois, pra não ficar no motor e não danificar nenhum componente, é outro shampoo neutro, né, Rafael? A gente faz a substituição ou com ácido, que é pra clarear, fazer um clareamento também, mas tudo controladamente. Sabendo o que a gente tá fazendo, o tempo de ação, né, e depois faz a substituição, que é a neutralização aí pra parar e estabilizar o produto, a ação do produto. Mas o resultado fica muito bacana. Fica, fica assim. Fica top. Olha que top, Maltinha. Olhem só, Malto. Olhem só. Olhem só o que tá saindo. Vamos fazer também toda a limpeza aqui do bloco e vamos fazer um clareamento também do bloco. Show de bola. Aqui não é somente estética, tá, pessoal? Não é a estética do... É a proteção mesmo, né? É a proteção e também para uma futura manutenção que ele precisa estar fazendo. Claro. E sanar o vazamento, procurar da onde que tá partindo o vazamento. Imagina, e o mecânico que for fazer qualquer tipo de reparação aqui, chega muito mais rápido ao problema, gasta menos horas e o cliente sai mais satisfeito porque gastou menos horas no mecânico, porque simplesmente tava mais fácil trabalhar. Com certeza. E aqui, então, quando a gente fala, óleo, derivado de petróleo, tudo que é derivado, pode ficar cruzado, né, nas partes plásticas. Bom, Tinha, olhem só, estamos aqui com o resultado final. Estou aqui com o Rafael para mostrar para vocês aqui. Ele vai explicar um pouco aqui do processo também. Mas olhem só que espetáculo que ficou a limpeza desse motor. Como a gente sempre fala nas formações, né, O pH é muito importante para que a gente possa estar atingindo as sujidades e tendo um resultado, assim, considerável, satisfatório. Então, tá aqui, já liguei o carro, o carro não teve agressão nenhuma, né, a caixa de fusível estava isolada. Aqui eu tô dando um pré-acabamento, onde o motor plástico vai dar essa proteção para eles aqui, né, para todos os componentes elétricos também. Aqui o motor plástico, para quem pergunta, é uma coisa muito fácil de ser aplicado. É só fazer isso em todas as partes. Os componentes, das partes de borracha, né. Alguém, olhem só a parte aqui de baixo, como é que ficou o top. Ficou bem bacana, né, Alguém? Essa parte estava toda preta, muito contaminada, a caixa. Lembrando que isso não foi um detalhamento de chassi, tá? Isso foi somente a intensidade do top, o motor, as partes que eram, aí aquela parte interna não foi feito nenhum trabalho. A intenção era pintar todo o compartimento, descobrir o vazamento aqui, agora a gente consegue ver, Luquinha, se quiser, a junta, né, aqui a gente consegue ver a junta, agora totalmente sem óleo, sem graxa, é um trabalho bem espetacular. Olha aqui, o arco do motor, como é que ficou, mano? E aí eu consigo fazer a mesma proteção, tá? A mesma proteção que eu fiz lá em cima, eu jogo e faço também essa proteção. Essa proteção aqui vai, aqui de baixo, é um tempo menor, porque é muita sujidade, mas no motor, partes plásticas e as borrachas, ela dura aí de seis meses, no mínimo. Música